Ai gente, mas mudamos de assunto aqui no nosso live, porque o INSS alterou as regras para concessão do auxílio doença, hoje chamado benefício por incapacidade temporária. Para diminuir a fila, o objetivo é fazer tudo de maneira digital, online, sem necessidade da perícia ou do exame médico em agência da Previdência Social. Hoje, 1 milhão e 100 mil pessoas aguardam por essa perícia. Para explicar sobre essas mudanças, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Amanda Marcos, que é advogada, especialista em direito previdenciário. Muito bem-vinda ao RIC Notícias Live. Tem muita gente esperando hoje justamente essa perícia, só para a gente entender, Amanda, qual que é a média desse tempo de espera hoje? Boa tarde para você. Uma boa tarde, e essa média realmente é muito longa, então hoje as pessoas podem esperar por meses por essa perícia e infelizmente nesse período ficar sem receber valor algum. Então, é uma fila que hoje é estimada em mais de 1 milhão e 100 segurados para realizar essa perícia. E o objetivo dessa portaria, que foi publicada pelo INSS no dia 25 de setembro, é justamente para reduzir essa fila. Mas as pessoas podem ficar aí por até 3, 4 meses aguardando essa perícia médica. Vai demorar ainda um tempo para as pessoas conseguirem? Elas vão ter que esperar um tempo ainda ou vai ser logo na cara? Faz, manda os documentos online e já recebe? Na verdade, com essa portaria, mesmo aquelas pessoas que já têm uma perícia agendada, é possível encaminhar o documento através do portal do INSS e já dar entrada no seu benefício. Não precisa aguardar a perícia. O que essa portaria busca, essa medida que o INSS tomou, é justamente antecipar essa fila. Então, as pessoas que já têm perícia agendada, podem se antecipar e enviar o documento médico através do portal do INSS. Justamente, digamos, para escapar da perícia e poder antecipar todo esse processo. Então, Amanda, para a gente esclarecer, para alguém que está nos acompanhando, de repente, e está justamente nessa fila, né, aguardando esse tempo. Qual que é o primeiro passo? O que tem que fazer para tentar adiantar aí todo esse trâmite? Então, o primeiro passo é justamente reunir a documentação médica. Um ponto que é muito importante destacar é que essa portaria, ela refere-se àqueles benefícios por incapacidade atrelados, relacionados a um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. O que é uma doença ocupacional? Uma doença causada em razão do exercício do trabalho. Então, é para essas modalidades de benefício. Então, essa pessoa vai reunir a sua documentação médica, vai reunir o CAT, que é aquela comunicação de acidente de trabalho emitido pela empresa, seus documentos pessoais, acessar o portal do INSS, selecionar a modalidade benefício por incapacidade e fazer o pedido, encaminhar toda essa documentação através do portal do INSS. Não vale para as pessoas que estão querendo se aposentar, é outra medida, é só para esse auxílio doença que mudou de nome, mas todo mundo conhece como auxílio doença, né? Isso, com a reforma da Previdência de 2019 mudou o nome, mas é o já conhecido auxílio doença. Não se aplica para aposentadoria, é exclusivamente para benefício por incapacidade temporária, atrelado, como eu comentei, a um acidente de trabalho ou então a uma doença ocupacional. Amanda, a mudança ainda é recente, né? A portaria, você falou que é de 25 de setembro, mas existe aquela possibilidade ali, já nesse telão, pode ser que não dê certo e eles peçam aí, de repente, documentos a mais, algum tipo de coisa assim? Pode, pode acontecer. Na verdade, esse é um ponto que é muito importante destacar também, porque não é o fato de dar entrada através dessa portaria, desse envio digital dos documentos, que vai garantir a concessão do benefício. Pode ser, inclusive, que ao analisar essa documentação, o INSS exija ainda a perícia médica para alguns casos. Então, não é certo que fazendo esse processo dessa forma digital, vai obter o benefício, né? O INSS ainda pode exigir a perícia médica em alguns casos, se de repente surgir alguma dúvida em relação à documentação médica. Então, não é certo que o benefício será concedido. A pessoa pode ainda ter a necessidade de passar por uma perícia médica. Doutora, de junho para mês passado de setembro, subiu de 600 mil para 1 milhão os pedidos. Sim. Os peritos estão dizendo que pode aumentar o número de pessoas que peçam o auxílio, mesmo sem ter esse direito, e aí não vão passar pela perícia. Isso pode acontecer ou há uma análise detalhada dos documentos? Tem uma análise detalhada, justamente por isso que é importante explicar para as pessoas que não é certa a concessão. Então, realmente existe essa crítica, né? Por parte de alguns especialistas, que isso possa fazer com que aconteça um aumento muito grande no número de pedidos. Mas, não é o fato de estar submetendo, fazendo o pedido dessa forma online, que os documentos não vão ser analisados. Então, isso não significa de forma alguma que o benefício poderá ser acessado de uma forma mais fácil. O que se busca com essa portaria é justamente antecipar e reduzir pelo menos um pouco aquela fila de perícias. Mas os documentos vão ser analisados da mesma forma e, como eu comentei, se surgir alguma dúvida por parte do INSS em relação à documentação médica, essa pessoa pode ser convocada para realizar a perícia médica presencial. A gente só destacar aqui que tem um telefone que é para buscar informação. A gente vai colocar aqui embaixo na tela, é o 135, é o telefone de informações do INSS, que você liga, tira as suas dúvidas também com eles lá, fica sabendo desses documentos todos que a nossa convidada falou. Amanda, uma última pergunta. Para quem, de repente, tem dificuldade com a internet ou até não tem o acesso à internet, tem como fazer isso de maneira presencial? Tem, tem como fazer de maneira presencial. Isso não eliminou a forma convencional de fazer o pedido. Então, aquela pessoa que tem alguma dificuldade para acessar a internet, para acessar o portal do INSS ou, eventualmente, não tem acesso a isso, pode fazer da forma convencional, agendando sua perícia através da central do INSS, que é 135 ou presencialmente nas agências. Amanda Marques conversando com a gente, tirando todas as dúvidas. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso RIC Notícias Live. Agora, gente, vamos conferir aquelas notícias que...